Ah, essa montagem é um tapa na xereca, puta que pariu hein Já te cortei, te cortei não As meninas do Madela, tá fudendo demais É só botar o peru pra fora, ela fica cheia de tesão É só botar o peru pra fora, ela fica cheia de tesão Tá de boca, tá de boca, tá de boca no menino Tá de boca, tá de boca, tá de boca no menino Tá de boca, tá de boca no menino Tá de boca, 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 tá de boca É só botar tiro pra fora, ela fica cheia de tesão É só botar tiro pra fora, ela fica cheia de tesão Cá de boca, cá de boca, cá de boca no menu não Cá de boca, cá de boca no menu não Já te cortei, cortei não, as meninas do Matela tá fudendo de baixo O dedo te bateu, o dedo te bateu, o dedo te bateu, o dedo te bateu Já te cortei, cortei não, as meninas do Matela tá fudendo de baixo O dedo te bateu